o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano trazendo mais um vídeo aqui para o canal Marcelo Tech de Greyzone Warfire né que é esse jogo aqui mano que tá muito top de passagem um jogo muito bonito com uma jogabilidade mano tá top apesar dele ainda estar na alfa como você pode ver aqui embaixo essa é uma pré-alfa versão de Greyzone né então ainda pode acontecer alguns erros mas cara tá muito da hora e o vídeo galera em questão de vídeo hoje tá com vocês virem no título é como você configurar para obter um desempenho razoável e com FPS bom aí do seu jogo tá eu vou tá entrando aqui no meu primeiro para mostrar para vocês tô aqui na primeira tela né vou entrar aqui em develop play na South America né que é América do Sul que é o nosso servidor brasileiro né Digamos assim quase que brasileiro é que domina por brasileiros né tem argentinos também tem uns uns de outros países aqui do Sul mas mas predomina mais é brasileiro aí aqui no South America beleza e aqui galera vocês vão ver aqui ó ali na parte de cima aqui da minha tela não sei se tá aparecendo no vídeo o meu FPS ali em 60 59 agora 60 65 61 e ele fica oscilando nessa casa aqui dos 50 isso porque eu estou utilizando o OBS para gravar tá vendo aqui ó o OBS tá gravando capturando e capturando tela vou até tirar aqui a pré-visualização para ficar um pouco melhor então ele baixou um pouco FPS mas eu tô jogando na casa dos 60 para 70 FPS lembrando que minha placa de vídeo também é uma RTX 3060 né então ela não tem tanto desempenho assim para os jogos atuais né mas dá para jogar legal aqui ó você pode ver aqui ó sombra textura aqui dos lugares ou subindo aqui em cima desse lugar aqui só para mostrar para vocês aqui os detalhes ó ó o furinho aqui na barraquinha lá sombra do furo lá eu vou passar aqui numa sombra aqui olha lá olha mano que jogo da hora olha eu tô passando aqui no buraco e tá dando sombra lá também e essa sombra ela também passa aqui para baixo ó tá vendo que a sombra aqui ó eu passando aqui na sombra lá e se eu olhar aqui para cima eu vou ver o sol lá também mano quer ver deixa eu alinhar aqui com o sol deixa eu ver onde é que tá o sol aqui para ele poder pegar deixa eu ver aqui tá mais difícil de eu alinhar com o sol aqui ó acho que é bem aqui ó vamos ver aqui colocar minha cabeça aqui na sombra aí agora a gente olha para lá vamos ver ali ó olha lá o sol lá mano olha que detalhezinho sutil né ó olha lá mano dá de ver o sol ali ó na tenda ali ó e é justamente onde eu tô com a a cabeça aqui ó lá na cabeça ali ó a sombra ali ó vem ali ó ali tem mais ou menos ali onde passa a sombra da minha cabeça lá e se eu virar para cá eu vou ver o sol ali ó ó lá cara uns detalhes muito bom que tem nesse jogo que cara sem igual e o gráfico como é que tá mano e o FPS tá bom né tá mas chega de enrolação uma ponte como é que eu faço para deixar o FPS assim a minha na minha 3070 na minha 4080 tá travando eu não tô conseguindo jogar com esse FPS muito menos com essa qualidade pois bem galera eu vou mostrar aqui para vocês a configuração que eu tô utilizando para vocês fazerem aí também e comentar aqui embaixo se tá ok se tem se deu bom se não deu olha o detalhe da água reflexo do sol e na água aqui ó ó ó ó o tiro lá dentro da piscina então vou mostrar aqui deixa eu entrar aqui para falar com vocês tá esse aqui é o lobs então vamos lá como é que eu tô utilizando a minha configuração galera primeiro vou abrir aqui meu menu aqui vou mostrar aqui ó meu gráfico eu tô em modo janela fullscreen 65 de foco tá que é esse é esse ângulo aqui ó um ponto mais aberto né só que fica meio ruim para jogar eu não não sei não curto muito não deixa 65 tá bom ver sim que desligado isso aqui é a seu critério né questão da saturação da gama do brilho significa seu critério meu monitor 165 então trave 165 tá mas pode ser que você queira mais você pode travar em mais aqui beleza é limite background seria ali no menu né no início ali limite background FPS lá no fundo rodando é qualidade eu tô utilizando tudo no preset do médio tá no aqui no médio tá dando isso mano gravando tá se eu parar de gravar ele sobe mais tá tudo aqui no médio aqui em processamento também tá em médio tá o chefe tá zero aqui tem uma chambula tá desligado tá 10 aqui no cor e aqui que vem um pulinho do gato moçada se você utiliza a placa da em vídeo você deixa até lss a meu amigo usa placa tem que tá usando FSR se você usar FSR vai subir muito o FPS eu vou mostrar para vocês aqui ó FCR FSR tá só mudei ali ó performance tá desligado isso e isso olha como sobe o FPS mano calma aí opa até nem tá contando ali o FPS também tem que ligar aqui o outro trem aqui poder contar o FPS FFSR eu tenho que ligar esse frame generation para ele poder contar ali o FPS tá mas o que que acontece acontece lá subiu para 170 130 135 mas ó travando vai já crachar mano se eu deixar assim ele vai crachar então o que que eu faço não deixo nesse FSR ali daquele jeito ou eu posso deixar o FCR e desligar esse de cima aqui ó off aqui tá e aqui você deixa em qualidade tá aí ele não vai tá travando tanto e vai subir seu FPS tá mas ele vai ficar fazendo o efeito borracha tá aí também a qualidade dos matos assim aperta não vai ficar tão legal esses matos mais fininho aqui ó a qualidade dele não fica tão bacana no FCR FSR se a sua placa for NVIDIA tá olá mas subiu foi para 90 sem tá aqui ó gravando a tela tá gravando a tela só que ele vai ficar fazendo efeito elástico já vou mostrar para vocês vamos ver se ele vai fazer aqui ó o efeito elástico é quando você tá indo correndo para um lugar andando e ele do nada volta para trás ele meio que tá uma engasgada e volta deixa eu ver se o meu vai fazer aqui mano agora só porque eu tô gravando não vai fazer mesmo né entendeu mas só que eu prefiro o outro modo mano aí ó tá vendo o mato não fica tão legal mano sei lá aqui a grama parece que não tá legal mas dá de jogar assim também ó vai subir até mais o FPS beleza então se você quiser deixar desse jeito né você deixa aqui no médio se tiver utilizando uma placa compatível com a minha ou até melhor você pode deixar tudo no médio mano que vai dar um FPS bom tá aqui você trava no FPS do seu monitor e aqui você deixa em 30 mesmo tá e aqui no aqui no FPS você coloca qualit desliga o lá um latente e liga somente para o generation se eu desligar o frame generation o que que vai acontecer ele não vai nem contar ali travou no 101 e não vai contar mais o FPS ali tá E aí a chance de crachá também vai ser grande aqui no jogo tá então por isso que eu não desligo aquele frame generation ali para não ficar travou tá esse aqui ó eu não deixo ele desligado eu quero e esse aqui eu deixei ele ligado tá se eu colocar em performance aqui vai subir mais o FPS tal tava com 100 110 vamos ver lá 111 115 113 114 118 mas em compensação o gráfico não fica tão bonitinho igual tava o outro ao telhado ali o detalhe do telhado quando eu morro assim ele não fica nítido tá vendo fica meio meio embaçado sei lá ó o bonequinho aqui sei lá mas não fica bonito mano e outra coisa também que acontece é as sombras também as sombras também dá uma bugada tem hora não sombra não tá não nítida então por isso que eu não curto muito FSR mas se você tá em busca de FPS deixe no FSR então eu prefiro jogar com FPS um pouco mais baixo mas com qualidade principalmente para as lágrimas que eu faço todos os dias no canal secundário aqui tá mano ele que tá aí no primeiro comentário fixado que eu uso de SS balanceada que não aqui eu deixo em quality aqui ó qualite 20 de sharpness e zero aqui desligado no latência beleza eu gosto de jogar assim fica um FPS mais baixo mas ó aqui ó ó o detalhe aqui da grama ó como é que ficou agora tá vendo bem nítida Zinho os detalhes mais bonitos lá o chão ficou mais bonito é assim galera que eu jogo então essa é minha configuração comenta aí se você fez essa configuração comenta o modelo da placa de vídeo aí a sombra aqui ó não deu mais aquela ele tá dando uma segunda sombra aqui no pé do cara agora tá 100% e é isso bem galera então esse é o novo vídeo espero ter ajudado vocês aí na configuração tá se você utiliza galera outra coisa tá vou voltar aqui para o logo aqui para mostrar uma coisa aqui ó se você utiliza hoje fosse experiência tá se você utiliza você vem fecha seu jogo tá fecha ele e você vai abrir hoje fosse experiência você vai abrir lá a parte de jogo tá vou abrir aqui ó você vem aqui onde fosse experiência abre ele e aí aqui nele galera ele tem a a configuração aqui na página inicial vai aparecer seus jogos todos que tem seus jogos no seu PC você vai vir aqui no Grayzone vai em detalhes e vai clicar aqui em otimizar tá ou você pode configurar a otimização você clica aqui na chavinha se eu quero a otimização para janela sem borda eu coloco aqui se eu quero a otimização para uma tela menor para ficar mais FPS um marco aqui tá mas eu vou deixar no tamanho muito janela sem borda e o ideal seria aqui tá nesse ideal aqui o que que ele vai fazer ele vai baixar aqui onde está a média ele vai para baixo ele vai pôr NVIDIA DLSS também a alteração que ele vai fazer mas se eu quero mais desempenho ainda eu posso deixar aqui ó no médio aqui aqui ó aqui ele tá dando ali ó alta alta ele mudou tudo para alta tá vendo nesse nessa configuração aqui ó e aí você aplica pronto ele vai dar o sinalzinho aqui o jogo está usando configurações personalizadas e aí você clica iniciar lá e você vai ver que o jogo vai estar mais liso tá que é aqui a placa de vídeo que tá fazendo a configuração no jogo pronto para obter o melhor desempenho se você usa o NVIDIA Experiência né se fosse experiência tá se você usa você usa desse jeito aqui mano vai ficar top tá tá iniciando aqui só que vai demorar um pouco mais aqui e aqui também a gente tem explicação do que que é cada coisa daquela ali tá você clica ali vai indo você vai ter explicação de tudinho o que que é cada item do jogo mano se esse já fosse experiência é muito top né às vezes na minha máquina aqui ele tá acontecendo de crachá tá quando eu coloco ali pelo NVIDIA Experiência e abre direto o jogo na hora que eu vou entrar para o lobby ele cracha mas é normal aí eu fecho e abre de novo ele abre normalmente de novo vamos ver lá quantos de festa vai dar na casa de 50 55 até 60 era o máximo que tava dando nessa aquela configuração que eu não tinha feito nessa outra configuração aqui vamos ver como é que vai ficar agora né se ele abrir se ele não crachá aqui vai dar bom Olá vida tá sincronizete lá e tá previsto galera sair uma patch de atualização aí para a próxima semana mano do jogo tá então fica atento aí se você tem um jogo lembra que o jogo tá disponível na Steam olha lá ó vamos ver ó 70 FPS mano na hora que eu li aqui aqui puxão 72 74 FPS mano nessa configuração ali direto pela placa e não ficou feio jogo não hein ó a grama ou matinho aí como é que tá ó não ficou feio não vamos ver que as sombras aqui como é que estão tá de boa aqui tá de boa 100% cara tá top mano aí o cara tá muito legal mano esse jogo esse jogo tá tá muito top ela o telhado não tá deformando o FPS só que o FPS deu uma queda um pouquinho em 55 56 49 tem cara aqui aí ficou mais baixo mas a qualidade tá bom mano isso que importa para quem faz live para quem grava vídeo bem galera então esse é o vídeo vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí deixa seu like para fortalecer tamo junto é nóis valeu fui e não tira nesse cara aqui nome a tadinha valeu tá bom galera e deixa eu fechar aqui ó já tá aqui agora vou parar deixa o like fui